Vamos gravar cópolis? Não. Já tem 35 minutos de... Olá, pessoal! 35 minutos, não. Oi, gente! Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito bacana, muito fácil, que muda a vida de muitos imigrantes. Nossa, que profundo, né? Profundo, achei profundo mesmo. Manifestação de interesse. O que é isso? De onde vem? 10 horas no Globo Esporte. Quem precisa fazer a manifestação de interesse, amor? Modificação de interesse é necessária para aqueles que não têm cartão de residência, não têm cidadania. Estrangeiros que queiram residir em Portugal. Ou seja, todos vocês que estão vindo estão desesperados. Como que eu vou ter a residência? Como que eu vou ficar legal? Como que eu... A gente já explicou o que é estar legal e o que é estar irregular. Então, vamos partir do princípio que vocês entraram em Portugal. Que não foi de barco e não foi de balão. Muita gente confunde e acha que vai pegar o visto no Brasil e vai entrar aqui e pronto. Já está tudo resolvido. Não. Depois, mesmo que você tenha o visto, a carta do presidente, você precisa passar no CEF. Sim. E pedir a sua residência. Manifestação de interesse é para todos os cidadãos estrangeiros que resolvam residir em Portugal. Todos. Com o visto, sem o visto, de qualquer jeito. E o que você precisa para fazer a sua manifestação de interesse? Você precisa ter entrado em Portugal. Sim. De forma legal. Estar regular. A gente já explicou no vídeo anterior o que é estar regular. Segurança social. Um preço. Um meio de subsistência. Ah, eu não tenho emprego. Posso? Pode. Vou explicar para vocês que pode. Tem dois artigos. 8.8 e 8.9. Contra o trabalho. Empresário individual. Simples. O famoso visto de empreendedor ou o visto de trabalho. Não tem nenhuma das duas opções. Já está cá? Também dá. Desde que avisou para o Portugal que chegou. Veio de balão? Vai até o CERF e fala Vim de balão no tal data. Por favor, coloque o carimbo no meu passaporte. A partir desse momento você já está legal em Portugal. Regular, desculpa. Você está regular em Portugal. E se a pessoa não tem contrato de trabalho e não vai abrir empresa, qual que é a terceira hipótese? É você fazer igual eu. Você ser um advogado empreendedor por conta própria. É um empregado... Como é que fala? Um trabalhador por conta própria. Um individual. Que é o... Isso, trabalhador individual. Que é o recibo verde. Sim. Né? Você abre a empresa individual. Você abre a empresa individual. Você tem que chegar lá e emitir a recibo verde. Abre a atividade nas finanças, recibo verde. Né? Simples. Tem que comprovar o meio de subsistência de uma dessas três formas. Certo? Vou ler o que está no site para vocês, tá? Qualquer cidadão estrangeiro que é entrando legalmente em Portugal, que seja inscrito e com situação regularizada perante de segurança social e tenha uma relação laboral comprovada. Esse é o requisito para você fazer a sua manifestação de interesse. Tão simples assim. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Tá? Quando que você pode fazer isso? Para eu ler ali, ó. Em qualquer momento, dentro do horário de funcionamento dos balcões. Mas se for na internet. Posso fazer em qualquer horário. É qualquer horário de funcionamento da internet. Ou seja, qualquer horário. Onde você pode fazer. Gente, isso é tão simples que está no site. Tá? Portal do Cidadão. Simples assim. .pt Tá? Mas para ficar mais fácil, a gente tem umas visualizações. Vou mostrar para vocês como é que faz. Onde? Através da internet. no local. Ah, eu não sei onde que é o CEF. Joga no Google que vai aparecer. CEF. KINAI. É, eu percebo que ainda... O que causa muito... Apesar de ser simples, a manifestação de interesse em si é simples. Mas isso ainda causa muita confusão porque muitas pessoas nem sabem que tem que fazer a manifestação de interesse. Principalmente quem está pedindo o visto no Brasil. Quando está lá no Brasil ainda, eles nem sabem. Que tem que fazer isso. Que tem que fazer a manifestação de interesse. Ah, e tem o visto legal. Não. Não. É só um carimbo. Chegando aqui... Na verdade, não é um carimbo. É uma fotocópia de alguma coisa que está colada no seu passaporte. É só para você passar pela imigração. Passou pela imigração, CEF. E mesmo que você seja casada ou casado com um cidadão português, é necessário fazer a manifestação de interesse em si é necessário fazer a manifestação de interesse de residência. Porque a cidadania não passa por cônjuge no ato do casamento. Demora. Ele é um processo que tem que fazer também, mas é tema de outro vídeo. Vamos lá. Vou ler para vocês e depois eu explico, porque às vezes eu entendo que fica difícil. Condições. Ter uma relação laboral comprovada por um contrato de trabalho ou por um documento emitido pela associação de imigrante com aceito no conselho construtivo para os assuntos de imigração ou pela autoridade que dê condições de trabalho. O que é isso? Nada mais, nada menos que um contrato de trabalho. Aqui não temos carteira de trabalho. Não tem que levar a sua CLT. Não. Você vai ter um contrato de trabalho. Se você é trabalhador para outra. Isso. Se você trabalha para alguém, você precisa levar esse contrato. Eu trabalho para ela. Mas a gente não fez contrato. Estou numa situação complicada. Eu vou fazer isso, mas a gente sabe assim, fica mais claro qual que é as suas obrigações. E o meu rendimento. Outra coisa. Ou para empresários individuais. Renan, o que é um empresário individual? Vamos lá. Ter constituído sociedade em termos de lei, declarado no início da sua atividade com pessoa singular junto à administração fiscal e à segurança social. Ou ter celebrado o contrato de prestação de serviços para exercício de uma professora liberal. Muitas pessoas são contratadas nos Estados Unidos com funcionários de website, trabalham home office. Eles têm um contrato com uma entidade nos Estados Unidos, no Brasil, na Tainândia, na China. Onde vocês quiserem ter o contrato. Só que vocês têm que legalizar esse contrato e mostrar para o SEF de onde vem a sua renda. É tão simples assim. Não é simples? É isso. Agora, não tem dificuldade, gente. Está tudo na internet. Vamos ver mais na internet. Está com dívida. SEF. Os advogados fazem isso. A gente ganha vida fazendo isso. Mas a gente tem que mostrar para vocês que pode fazer sozinho? Pode. Quando alguém me pergunta, Renan, eu posso fazer sozinho? Simples. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer a minha manifestação de interesse? Você vai entrar no site www.sapa.sef.pt. Autoexplicativo, tá? Vai aparecer uma tela. Desse jeito aqui. Só um minutinho, gente, que a gente vai virar um pouquinho a tela. Vamos virar? Para mostrar para eles? Vamos. Entrou no site, como vocês podem ver. Está aqui. É só ler. Sapa.sef.pt. O que você vai precisar fazer? Entrar. Criar o seu login. Seu e-mail. Password. Password. Esses são de alguns clientes que eu já fiz. Então, vamos lá. Para ficar mais fácil. Manifestação de interesse. Depois que você criou, foi no seu e-mail, autorizou tudo direitinho, você vai colocar o seu e-mail aqui e vai, vamos pegar um aqui em específico, e vai entrar. Pronto. Esse já tem a manifestação de interesse. Aí você vai escolher. Possui um contrato de trabalho? Possui uma promessa de contrato de trabalho? Constitui sociedade nos termos da lei? Num desses três casos, você vai se enquadrar. Se enquadrou, eu não posso criar uma manifestação de interesse porque já tem uma manifestação de interesse. Porque eu já tenho uma manifestação de interesse criada nesse caso. Eu não vou fazer passo a passo com vocês porque demora e o vídeo vai ficar cansativo. É uma coisa que vocês mesmos podem fazer. Então, clicou na manifestação de interesse. Está aqui. Eu vou tirar só os dados aqui. Preencheu os dados. Vai carregar os documentos. Tá? Carregou os documentos. Está lá. Passaporte. Comprovativo de entrada em território de português. É o carimbo de entrada. Comprovativo de meios de existências. Certificado de registro criminal. Certificado de registro criminal do Brasil e em Portugal. Comprovativo que dispõe de casa, alojamento. Comprovativo que tem o NIF. Não, esse daqui é a Segurança Social. Está vendo? Nesse caso aqui, ele tem também. Não é um documento exigível nesse tipo de manifestação que eu fiz. Inscrição fiscal. NIF. Contrato de trabalho. Promessa de contrato de trabalho. Você repete porque você já tem o contrato de trabalho. Deu o ok. Puft. Já foi. Aí, passou-se um tempo. Você recebe o e-mail. Vem lá. Manifestação de interesse. Definida. Certo? E você marca aonde que você quer a sua manifestação de interesse. No caso dessa pessoa, ele já recebeu. A sua manifestação de interesse foi admitida. O processo... Ou seja... Já está agendado. Já está agendado. Tudo bonitinho para o dia 8. Não. Essa aqui foi a data que eu li. O agendamento dele está aqui. Foi agendado. Eu não lembro a data agora. Está vendo? A manifestação de interesse está aqui. Eu tenho que simplesmente marcar onde eu quero que ele vá fazer a manifestação de interesse dele. Não existe vagas para Coimbra. Essa é uma dificuldade que a gente tem. Aí, vamos lá. Angra do heroísmo. Não sei onde fica. Mas eu posso marcar para janeiro. Não. Já foi, né? Novembro. Dia 12 de janeiro. Vou marcar. Só tem uma vaga. Você marcou? Marquei. Então, é um agendamento criado com sucesso nessa delegação para o dia 12 do 11 de 2009 às 10h30. Está agendado. Esse cliente pode ir lá e resolver a sua vida nesse dia. Levando seus documentos originais. É isso aí, pessoal. É isso. Bem, vocês viram como é super simples fazer uma manifestação de interesse. Tendo os documentos certos, qualquer um pode fazer. Tendo dúvidas. Tem que atender aos requisitos. Procure uma ajuda especializada. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir. Se você ficou com dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou muito, compartilhe com os amiguinhos. Ativa o sininho. Se você não gostou, curte mesmo assim. Curte. E fala nos comentários do que você não gostou. Isso. Que a gente responde. Tá? Já desfiz o agendamento desse cliente. Porque eu não consultei ele. Marcou e deixou. Perdão, eu já cancelei o agendamento. Assim que eu entrar em contato com ele. Vou ver a data melhor. O sítio que ele pode ser atendido. E resolver o problema dele. Tá? É isso aí. É isso. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.